Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Resident Evil 4 e vamos lá No último vídeo a gente parou aqui né, a gente tava jogando com a Ashley Vamos continuar a gameplay com ela É aqui, perdão, onde ela veio Eu salvei ali e aqui acho que não vai ter nada, ah não, tem sim Vamos lá Ali tem o... Ganado Vixe Não morreu Já é hora de asplastar Morir é viver, morir é viver Morir é viver, morir é viver Morir é viver, morir é viver 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 Tem mais uma ali Aê Deixa eu ver aqui Já foi Agora tem esse daqui Beleza Água vermelha Acho que é aqui, deixa eu ver o que tem Aqui dentro da porta, vou checar essa daqui primeiro Ah tá, eu preciso de um item Aqui Butler Tá Só que é falando de alguém que servia A família do Salazar Vamos ver Esses itens aqui tudo depois vai pro leão Tá Ah Mais alguma coisa Acho que não Vamos pra outra parte Ah Tem itens aqui Não Tá Agora é onde se arrumou essa lanterna É É o roteiro Esse quadro aqui Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Ali tem um item Abriu Abriu Uau Abriu 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 agora eu venho aqui e isso a parte parece aquele jogo eu vou regular o hunting ground dar umas colhadas aqui ao redor ah tá isso daqui ae vamos colocar a peça tá faltando essa daqui não tem nada nessa mesa acho que é esse item aqui que eu vou precisar mas antes eu vou antes eu vou vasculhar tudo aqui ao redor eu já olhei a a a e 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 Ah tá, volta daqui, peraí Beleza, eu acho injusto ser hit-kill né I hurt you Sobeira Estranquei 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 Ashley! You did good I'm sorry if I was Oh, don't worry about it Come on, let's move on Ah, recebi os itens da Ashley Vamos lá Vamos combinar isso daqui Já ia descartando o item Falazar What a touching moment we have here All spoiled Thanks to your interruption Why don't you do us all a favor and leave Before the audience gets pissed off Hahaha You're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then Why don't you show me what the first class script is like Through your own actions Beleza, vamos ver o objetivo Ah, já se basculi tudo aqui Ah, seguido em frente, né Ah! Beleza Ah, tá aqui A parte de lava Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Ah, primeiro eu vou ali Na Nessa Nessa área aqui Mas antes Não, acho que ele faz um checkpoint aqui É aqui Ah, essa parte eu odeio Vai tocar Ah, essa primeira aqui é fácil, né O problema são as outras Tem alguma coisa... É, tá tudo carregado as armas Estão todas Estão todas carregadas, aliás Deixa eu já matar logo esse Opa Tem alguém aqui Acho que não Vai Nossa, já? Calma Calma Ele matou o próprio aliado Ah Ah, tem que ativar esse tesouro aqui Deixa eu ver, onde ele tá 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 aqui atrás Tá aqui atrás Provavelmente Tchau 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 Dos iluminados Dos iluminados Tchau 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 Eu vou matar com... Tchau 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 Ae Subir, pegar o tesouro Vamos avançar Peraí, eu acho que já tenho todos os itens, peraí Se ele combina Mas eu tenho Eu acho que nem faz sentido ele ter deixado a Ashley lá atrás É, se bem que a plataforma é pequenininha, não cabe Eu acho que não cabe, né? Os dois Vamos lá Não cabe sim Abraço os dois e já era Espera, segue-me Salvar Agora eu tenho que ir aonde? Eu acho que por aqui pela frente é mais rápido Deve ser um atalho, sei lá Castelo moderno, né? Trenzinho e tudo Trenzinho e tudo Fazer a limpa aqui Deve ter um utilizador aqui Não Destrancou Vai aqui Ah tá, foi aonde eu vou colocar os itens É bem É bem resistivo ao clássico esse daqui Beleza Beleza Tem uma escada aqui do lado Tem uma escada aqui do lado Tem uma escada aqui do lado Do Salazar Salazar encontrou a gente Pela primeira vez A gente vai aqui Outro trem Outro tremzinho Primeiro vou... Eita Eita Deixa eu ver Combinar erva né? Combina Vista bonita Aí Vista bonita Carregando Qual vai ser o reflexo aí Ray Tracing Falando em Ray Tracing é... O... Square Enix vai lançar uma versão do Final Fantasy 7 Remake com Ray Tracing Do Playstation 5 Do Playstation 5 Eles mostraram né? No State of Play Que é onde é... Um evento onde a Sony divulgou os jogos dela O pessoal não sabia O pessoal não sabia Ninguém conseguiu notar a diferença Ah Estava diferente Mas Parece que a versão do Play 4 Sem Ray Tracing Nem nada Estava melhor Tá Primeiro vou dar uma olhada aqui Ah Aqui é a amostra Deixa eu dar uma olhada no mapa Opa Tem um tesouro ali Dá uma olhada nesses quadros Olha Dá pra ir aqui Ah Vou ter que combinar mais erva Fala 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 Ah, aqui eu tenho que pegar os itens, deixa eu ver o tesouro, eu já peguei, acho que era aquela gema, eu vou aproveitar e já combinar ela, com a coroa, deixa eu ver E aí que tá faltando Green, Red, Blue Beleza Ah, se eu for à esquerda Acho que é aqui É isso mesmo, tem o mercador Ah, essas portas azuis aqui são do minigame dele Eu não vou fazer, vou ver que tem itens aqui Ok, tem Ahm Bate ele Agora vamos ver eles in itens Estes dois aqui ainda não estão completos, esse daqui é importante, o rifle da TMP, boa pergunta, eu vou aumentar aqui, e aqui também, 12 mil, não dá para fazer nada, eu vou salvar o jogo, e no próximo vídeo a gente continua, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho